É isso que promete a reflexologia PODAL. Os pés são responsáveis por grande parte do nosso esforço diário. Andando, correndo de um lado para o outro, ficando em pé o dia todo, é rojão, viu? Mas eles merecem o cuidado e a atenção especial, já que são responsáveis por equilibrar as energias do nosso corpo. Inclusive, pode até evitar doenças. Os nossos órgãos estão todos refletidos nos pés. A reflexologia é uma massagem milenar que existe nos pés para nós tratarmos o ser como um todo. Então, a gente faz a massagem nesses pontos. Porque quando o órgão não está legal, a pessoa não está funcionando muito bem, o sistema, ele forma mini cristais em cima desses órgãos. Então, nós pressionamos e desfazemos esses cristais para ver a circulação, para melhorar, aliviar a dor e a tensão. Tanto da pessoa fora, como por dentro também. Além do bem-estar e relaxamento, essa técnica proporciona a liberação de toxinas do organismo, sendo utilizada também para prevenir doenças e outras condições de saúde. Eu trato muito pacientes com fibromialgia, com psoríase, doenças autoimune, com pressão alta, diabetes, pessoas que têm a síndrome das pernas cansadas, pessoas que têm intestino preso, que têm muita TPM, muito cansaço, muitas dores, que passam muito tempo em pé, usam muito solto alto. Então, é assim, é para aliviar mesmo a forma de tratamento que a gente faz. Em uma sessão, os resultados já aparecem, mas esse é um tratamento a longo prazo. De três a seis meses, um ano, porque, por exemplo, se é uma doença autoimune, que a pessoa tem, por exemplo, a fibromialgia, a gente sabe que ela não tem cura. Então, ela vai estar aliviando as dores. Então, a gente vai estar usando o óleo essencial correto, vai estar fazendo a massagem, e aquilo vai estar aliviando as dores. Então, ela não precisa fazer necessariamente toda semana, mas fazer cada 15 dias, uma vez ao mês. Mas quando se tem uma patologia, é recomendado uma vez por semana. Aí fica muito a critério. Então, eu tenho pessoas, assim, que faz para TPM e melhora significativamente. Aí passa um tempo sem vir, aí de repente, lembra que novamente começa e vem fazer. E tem pessoas que vem fazer só uma sessão para relaxar, para passar o final de semana mais tranquilo também. Há pessoas que não podem fazer a reflexologia. Não é recomendado pacientes que estão em tratamento oncológico, nem os médicos mesmos, eles recomendam, porque como mexe com todo o estímulo, todo o sistema imunológico, o sistema linfático, principalmente, então não é aconselhado pacientes que estão em tratamento oncológico. E também não é aconselhado em gestante até o quarto mês. A técnica por si só não faz milagres. É preciso aliar fatores. Não tem como você vir fazer a reflexologia e sair para um campo de batalhas. Então, você tem que trabalhar como um todo. Então, você tem que fazer, dormir bem, preparar seu quarto para você dormir, tomar um banho quente, tomar um chazinho, fazer uma terapia se for necessário, se for uma doença mais sistemática, procurar um médico, tomar a medicação correta. Então, trabalhar como um todo. Existem pontos em que é possível fazer a automassagem. Aqui que fica todo o nosso intestino. Então, por fora fica o nosso intestino grosso, que ele vem todo aqui, a parte do intestino grosso, e por dentro aqui fica todo o nosso intestino delgado. Então, quando você faz a massagem, ele vai estar liberando e vai estar estimulando. Então, você faz sempre em sentido horário, para estar soltando o seu intestino, para estar liberando, como eu estava te falando. Então, fica assim, bem nessa região. Então, você pode sentar e fazer a automassagem. Qual é o ponto para aliviar o estresse? Que eu acho que é isso que o pessoal do caso quer saber. Ai, estresse, aí é todo o pé. É todo o pé. Mas, geralmente, é dedão, que aqui fica toda a região da cabeça. Então, a gente faz toda a liberação para a parte cerebral, para estar acalmando os pensamentos, para estar trabalhando a pineal, toda a nossa mente, pescoço, e você trabalha os dois dedões também para isso. O processo é praticamente feito com óleos essenciais, que tem uma absorção volátil na pele, junto aos movimentos das mãos. Um momento para relaxar, aproveitar e se curar. Olha, em cima desse salto, o meu sonho era agora tirar e fazer a reflexologia para melhorar a vida. Gostei, viu? Gostei dessa dica, vou atrás. Agora, deixa eu te mostrar o que a Logos preparou para o mês do Dia dos Pais.